Pessoal, agora a gente vai falar sobre os tipos de envio de avaliação, tá? Hoje, o PeopleNet RH, ele possui três tipos de envio de avaliação. A gente tem a alta avaliação, avaliação 180 graus e avaliação em lote, tá? Eu vou falar um pouquinho do conceito de cada um desses tipos de envio nos seus respectivos vídeos, tá? Então, começamos aqui em autoavaliação e o próprio nome já nos responde muita coisa, já é autoexplicativo, porque aqui é a possibilidade que eu tenho de enviar uma avaliação para o meu funcionário para que ele responda com as palavras dele, ok? Então, eu vou simular aqui para vocês para ficar um pouquinho mais claro. Eu vim aqui em autoavaliação, eu vou escolher aqui uma avaliação, ok? Eu posso escolher aqui uma avaliação potencial, perdão, eu vou escolher aqui uma avaliação de desempenho. Vou pegar aqui essa avaliação de desempenho geral, ok? Aqui eu vou escolher a minha empresa, isso aqui, isso. Vou escolher aqui a minha empresa, posso escolher setor, função, eu vou escolher essa empresa aqui, ó, e ele já traz aqui a Maria, tá? Então, assim, ele já traz aqui a Maria, por mais que ele esteja aparecendo aqui em e-mail não informado, pessoal, mas eu sei que lá na minha retaguarda a Maria está com o e-mail dela cadastrado, tá? Mas isso daqui é uma observação bem importante para vocês, tá? Se acontecer que nem nesse caso aqui, a Maria está com o e-mail lá na central dela de funcionário e aqui está não informado, aí vocês acionam o nosso suporte. Mas se realmente a Maria não tem o e-mail dela cadastrado lá na central de funcionário, consequentemente lá no PEC-DP, porque as informações dos dados do funcionário vem lá do departamento pessoal, lembra? Então, se a Maria não tiver com o e-mail informado, ela não vai receber esse e-mail, tá? Ela não vai receber essa avaliação. Por quê? Porque as avaliações dentro do PeopleNet são enviadas por e-mail. O link, a comunicação do PeopleNet RH nas avaliações é só por e-mail, tá bom? Então, ah, Tatiana, mas eu queria abrir uma solicitação para ir para uma outra forma. Então, ela hoje é enviada por e-mail somente por questões de segurança, tá, gente? Então, assim, o sistema PeopleNet RH está totalmente parametrizado dentro da lei LGTB. Então, hoje, até mesmo para a segurança sua, mais do que a nossa, tá, cliente? A sua segurança, essas avaliações dos seus funcionários são enviadas por e-mail somente, tá? Vou mandar aqui para a Maria, ó, enviar a avaliação por e-mail. Avaliação enviada para o funcionário com sucesso, ok? E aí, eu vou esperar aqui um pouquinho, vai acelerar o vídeo um pouquinho para vocês. Por quê? Eu vou visualizar lá no e-mail da Maria como que a Maria recebe essa avaliação, tá, ok? Então, assim, pessoal, aqui no autoavaliação é só para disparar essa avaliação, que nem vocês acabaram de ver, tá? Passou um, dois, três dias, uma, duas horas, eu preciso ver se a Maria já respondeu essa avaliação, eu tenho como fazer esse gerenciamento, tá? Eu vou vir em gerenciar autoavaliações, vou escolher aqui a minha avaliação de desempenho, ok? Posso colocar aqui o nome da Maria direto, tá? Mas aqui, ó, eu vou trazer todos os funcionários aqui que já responderam essa avaliação ou estão com essa avaliação pendente, tudo bem. No caso aqui, eu vou otimizar e vou colocar aqui a Maria um pouco mais rápido, até para economizar aqui a nossa, nosso campo de visão, tá? Ele vai carregar aqui, vai achar aqui a Maria, ó, não realizado. Ah, fiz o contato com a Maria, a Maria falou para mim, não recebi avaliação por e-mail. Eu posso vir aqui e reenviar a avaliação, tá? Então, sempre que você quiser fazer o acompanhamento do processo dessas avaliações, é sempre em gerenciar autoavaliações, gerenciar 180 ou gerenciar lote, tá? Vamos lá dar uma olhadinha no e-mail da Maria para ver se ela recebeu aí a avaliação. Aqui ainda não recebeu. Ah, já acabou de receber, perfeito. Então, ó, vou vir aqui. Vocês viram que, ó, sempre vai chegar aqui com não responder, arroba sistema piponete.com.br. Então, ó, isso daqui já responde aquele vídeo lá do SMTP. Se não sabe aí, se precisou pular, pessoal, essa questão do SMTP, se tem alguma dúvida, tem um vídeo aí na nossa playlist falando do SMTP. É justamente esse endereço aqui. Ah, eu não quero que seja o não responder ponto sistema piponete. Eu quero que seja o não responder arroba empresa da Tatiana ponto com ponto BR. Aí é você que faz essa configuração lá do SMTP, tá nos vídeos aí logo atrás aí na playlist, tá ok? Então, aqui, pessoal, nós recebemos a execução de autoavaliação, né? Aqui no parênteses vai vir o nome da nossa avaliação. Prezada Maria, sempre o nominal ao teu funcionário. Chegou aqui o link, ó. Eu vou copiar e colar aqui esse link, ok? Ah, Tatiana, mas se eu clicar não vai? Pode até ir, mas por questão de segurança, pessoal, é sempre bom você copiar e colar também, tá? Pra também evitar dar erro de cachê, essas coisas todas, tá? E assim, viu que abriu aqui a autoavaliação da Maria já, né? Já chegou aqui a autoavaliação, uma avaliação de desempenho que a gente aplicou aqui pra Maria, tá? Então, assim, uma outra coisa. Ela abre assim direto, Tatiana, só no link? Não! Ela abriu direto assim no link porque a gente cadastrou lá o meu RH, tá? Se a Maria não tiver meu RH, pessoal, a Maria não vai conseguir logar aqui, tá? Se eu vir aqui, ó, e vou abrir aqui a demonstração aqui, ó. O meu RH dela tá aberto, tá logado, então por isso que ele abriu direto. Se ela não tiver com o meu RH logado, aí ele vai pedir o quê? O login e senha pro meu RH, tá? Ai, Tatiana, mas eu não queria que tivesse atrelado isso. Pessoal, isso é por questões de segurança também, tá? Isso daqui, hoje, pra você receber, mandar essa avaliação pro teu funcionário, precisa ter login e senha, tá? A gente precisa acessar ao máximo qualquer tipo de possibilidade de desvio de informações. E as avaliações são informações muito sensíveis, tá ok? Então, ó, entendendo esse conceito, eu vou responder aqui como a Maria, tá? Não tô lendo aqui nada, não é o intuito aqui, tô só respondendo aqui. Finalizei a autoavaliação, avaliação realizada com sucesso, tá? Vou fechar aqui, vou fechar aqui. Outra coisa, vocês viram que nesse caso aqui eu nem copiei e colhei, ó. Vou clicar aqui, ó, assim, ó. A avaliação não está mais disponível para execução. Por quê, pessoal? Depois que o funcionário responde a avaliação, não fica mais disponível pra ele acessar, nem pra ter resultado, nem nada disso, tá ok? Então, assim, aqui a gente já resolveu aqui essa simulação da autoavaliação, tá? Se eu quiser apenas atualizar aqui a página, ó, ele já vai trazer aqui pra mim que o resultado aqui da Maria, né, o status aqui vai estar como realizado, tá? Ah, eu quero ver o resultado dessa autoavaliação, a nota que a Maria tirou. Eu continuo aqui em avaliações, avaliações realizadas, e eu posso pegar aqui a avaliação de desempenho, ó, desempenho. Vou pegar aqui a avaliação de desempenho, e ele vai trazer aqui todos os meus funcionários que já responderam aqui essa avaliação. Eu tenho aqui a Maria, ó. Ele traz aqui pra mim o resultado que a Maria teve. Se eu precisar baixar aqui em PDF, essa avaliação da Maria, ele traz. Aqui, se a Maria já tiver realizado mais avaliações dessas, ele também vai trazer aqui um gráfico, tá? Vou clicar aqui só pra mostrar pra vocês que eu posso baixar aqui o relatório, ó. Vou baixar aqui o relatório, o relatório não, perdão. Eu consigo baixar aqui o resultado da avaliação, tá? Então, ele me traz aqui o resultado total, tá ok? E aí, com isso, a gente conclui, né, a autoavaliação, tá ok? Vamos seguir aqui pro próximo vídeo, que agora a gente vai ver como aplicar a avaliação 180 graus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.